o reprodutor primeiro aqui ó esse aqui tem documento é um boi que vai fazer em três anos e pouco vai fazer quatro anos esse aqui é o borrego bom também o borrego primeiro aqui ó a estrutura do borrego esse tem documento eu faço dois quentos nele o preço de vender preço de promoção e esse aqui não tem documento não faço dois é dar uma melhorada no plantel tá aqui ó o primeiro isso eu tô com documento na mão qualquer coisa que quiser dar uma olhada no documento só pedir que eu manda foto aqui primeira isso aqui é um boi muito bom mas não tem documento não aqui a estrutura do borrego a extinção só um monte e outro só bom no boco eu não paro de comer não gostar um borrego bom da raça do que tá aqui viu qualquer coisa liga pra mim oito três galagoas 982 2299 70 e temos a aqui uma maquininha de cartão de crédito viu qualquer coisa liga pra nós e aí borrego ainda tá disponível um borrego bom primeira fazendo primeira muda e para vender no preço aqui ó depois de sempre qualquer coisa liga pra mim é muito bom aqui é bom primeira tá disponível pronto para vender preço de vender 800 reais e nove marram mestiça de berganês top de linha quem quiser fazer o plantelzinho aproveita que a hora é agora viu e ó borrega bem leitosa bem a orelha bem arrumada aqui ó pode olhar aqui ó borrega linda mais velha aqui tem primeira muda resto tem muda não aqui ó borregada mestiça de berganês aí ó primeira de luxo quem gostar da raça berganês tá aí uma borregada mestiça berganês boa primeira aqui ó e essa lãzinha delas aqui cai todinha que elas são novinhas borrega linda para vender as nove por quatro quinhentos a quinhentos conto se for as nove eu vendo a quinhentos agora se for pra escolher é a setecento para escolher eu vendo a setecento e se for o lotezinho eu vendo a quinhentos reais por quatro quinhentos o lotezinho aqui ó primeira nove borrega linda aqui primeira para fazer o prateuzinho aqui ó só deixar descer um pouquinho aqui ó as borregas lindas aqui ó a rota a primeira de luz qualquer coisa pra mim 82 que é a lagoas 9822 99 70 e comprando for perto é só que eu entrego, viu, não cobre o frete não, temos a maquininha de cartão de crédito também, para facilitar a vida dos nossos clientes, todos os meus animais estão disponíveis no meu canal Valdas Ovelhas, qualquer coisa, liga para nós, já vai no canal, e vai ver todos os animais que estão disponíveis, viu, quem quiser fazer o plantel, uma borregada a mexiça de berganês está aqui, ó, top de linha dois borregos bons aqui, esse mais pequeno aqui, fez de um carneiro puro, com ovelha pura para render por 500 reais, esse maior aqui, é um borrego também, já fez de um carneiro puro, com ovelha sem documento, mas ovelha boa, o maior é para vender por 600, e esse mais pequeno para vender por 500, qualquer coisa, liga para mim, 82 que é a Lagoa, 982, 22, 99, 70, temos a maquininha de cartão de crédito, viu, se ela quiser facilitar a compra, qualquer coisa, liga para nós, um borrego lindo aqui, ó, isso aqui é bem ouvindo, isso é feito de um borrego puro e uma ovelha pura, eu vou tossear ele, tirar essa lãzinha dele, esse outro é um borrego muito bom, mas a mãe dele não era pura, não era boa, primeira, só tinha documento com o pai dele, aqui ó, um borrego lindo, ele eu vendo por 600, e esse mais pequeno aqui eu vendo por 500, está disponível, qualquer coisa liga para mim, aqui as cabras de leite está disponível aqui, viu, são 13, cabe isso aqui, ó, tem uma parede no meio aqui, eu vou estar passando elas de pouco aqui para estar mostrando aqui que está mojada, que está dando leite, pode voltar elas, aqui ó, são 13, para vender o lotezinho, para vender a 600 reais, se for o lote, aqui ó, vende a 600 reais, uma pela outra, agora deixa de pouco aqui para me mostrar aqui, ó, essa daqui ó, é marran, mojada, essa daqui branca é marran, essa outra de duas brancas ali é marran, no caso essas três, a mojada, essas três mochas aqui são cabra, essa toja é cabra também, essa outra toja é uma cabra mojada, essa pequenininha aqui, ó, ela está dando dois litros por dia aqui, ó, vendo ela, deixa eu ver se ela sai aqui do meio, aqui ó, vendo ela e garanto, se o cara comprar, se ela não der dois litros de leite, pode me entregar com o seu dono, essa daqui é uma cabra muito boa, está passando de litro, mas ela deu um probleminha no peito, só está com o peito, só, essa toja aqui, muito boa, está mojada, parida é dois litros de leite também, essas marran, tudo da mojada aqui, ó, os animais produzindo muito leite, tem essa daqui parida também, ó, essas duas tojas aqui, ó, elas estão dando dois litros de leite, cada um aqui, ó, os animais muito bons, os animais com muito leite, os animais que precisam de zelo, né, cabra de leite é como eu sempre falo, é que nem vaca de leite, só dá leite para a boca, vai depender muito do zelo, essa aqui é que está dando dois litros, essa pequenininha aí, ó, essa baixinha, essas outras estão, só tem no caso, quatro dando leite aqui, o resto estão todas mojadas, aqui, estão todas disponíveis, se for o lotezinho, as treze, eu vendo as seiscentos, mas se for separado, é como eu falei, essa daqui é oitocentos, essa toja é setecentos, aquelas duas que estão dando leite é oitocentos, as marranas setecentos e as cabras sani, que nessas aqui, as mochas, eu vendo as seiscentos, aqui, ó, quem quiser, os animais com muita raça, os animais, para produzir muito leite é aqui, só precisa de zelo, cabra de leite é como eu sempre falo, vai depender do dono, vai depender do zelo, está todas disponíveis, qualquer coisa liga para 182 que é a Lagoa, 982-229970, e estão todas disponíveis, todos os animais meus, está todos disponíveis no meu canal, Val das Ovelhas, viu, e me comprando, se for perto, só botar o combustível, que eu entrego, compensar para mim, para a pessoa que está comprando, nós entrega, viu, está todas disponíveis, aqui, o lotezinho aqui, ó, 20 marranzinhas, filézinha aqui, ó, fazer um plantelzinho aqui, ó, 20 marranzinha aqui, para vender no preço, para vender a 220, aqui, ó, borreguinha primeirinha, fazer um plantelzinho aqui, vender a 220 aqui, o lotezinho, um pelo outro, e me comprando, se for perto, só botar o combustível, que eu levo, viu, são 20 marranzinhas, olha eles no preço, só 220, 4.400 o lotezinho, qualquer coisa liga para mim, 82 que é a Lagoa, 982-229970, e todos os meus animais que estão disponíveis, estão no meu canal, Val das Ovelhas, qualquer coisa liga para mim, então, temos a maquininha de cartão de crédito também, para facilitar a compra dos nossos clientes, qualquer coisa liga para nós, se quiser fazer um plantelzinho, as borreguinhas no preço ponto, aqui, ó, são 20 animais para vender para 4,47, a 220, marranzinha de luxo aqui, ó, primeirinha aqui, ó, primeirinha de luxo aqui, ó, vendendo o preço aqui, viu, primeirinha para fazer um plantelzinho aqui, ó, e sem borreguinha ainda está disponível aqui, ó, sem borreguinha para vender por 23 mil, é 230 no preço, dá uma rodada neles aqui, primeira para botar no confinamento aqui, ó, borregada, primeira de luxo aqui, ó, borregada graúda, para render no preço, é 230, aqui, ó, são 100 borregos, para vender por 23 mil, é 230 conto, aqui, ó, borregada de luxo aqui, são 100, ainda está disponível, 100, viu, se quiser uma carnilhada, tanto para soltar, como para botar no confinamento, está aqui, ó, primeira aqui, ó, são 100, primeira de luxo aqui, ó, deixa eu dar uma rodada neles aqui, e me comprando, se for perto, só botar o combustível leve, não como frete, só o combustível, temos a maquininha de cartão de crédito também, para se poder fazer, para ajudar o cliente, nós faz, aqui, ó, primeira de luxo, e os animais, que estão todos disponíveis, eu vou postar no meu canal, Valda Azul Velha, qualquer coisa, liga para mim, 822, que é Alagoas, 982, 22, 99, 70, pode dar uma descida neles aí, para melhorar de ver, e a carnilhada boa aqui, primeira aqui, ó, no preço, a 230 contos, 23 mil contos, e a carnilhada de luxo aqui, boa, boa mesmo, qualquer coisa, liga para mim, são 100 borregos, aproveita, aproveita, que está acabando, viu, é no preço, é no preço, a carnilhada primeira, aqui, ó, são 100, são 100 aqui, viu, se quiser um borrego alinhado, santinês, para fazer o reprodutor, está aqui, ó, borrego lindo, aqui, ó, rabinho curtinho, aqui, ó, borrego bem estruturado, aqui, ó, bem neovinho, tem muda não, viu, borrego lindo, aqui, ó, santinês, e na faixa, para você saber mais ou menos, o tamanho dele, ele deve ter na faixa, uns 47, 48 quilos, aqui, ó, borrego lindo, aqui, ó, rabinho curto, bem estruturado, carcaça dele, muito linda, aqui, ó, cabeça bem feita, aqui, ó, borrego lindo, aqui, ó, primeiro, para fazer um reprodutor, está vendendo o preço, para vender para os 700, aqui, ó, viu, borrego muito bom, borrego já servido, já, viu, está pronto para soltar no rebanho, aqui, só que é um borreguinho novinho, não tem nem sinal de muda, aqui, borrego na faixa, dos 8 a 9 meses, aqui, ó, é um borrego primeiro, para reprodutor, está aqui, qualquer coisa, liga para mim, viu, ele vai estar disponível, também, no meu canal, eles, e o restante, está disponível, qualquer coisa, liga para nós, 812 Galagoa, 982, 22, 9970, quem quiser um borrego bom, a primeira está aqui, borrego já feito, já, se tem segunda muda, primeira, para reprodutor aqui, viu, borrego de uma linha boa, borrego bem feito, bem estruturado, para vender no preço, para vender por mil reais, viu, se quiser borrego bom, criar uma borregada boa, está aqui, para vender para o meu conto, qualquer coisa, liga para mim, 812 Galagoa, 982, 22, 9970, borrego lindo aqui, borrego não, já é um carneiro, já tem segunda muda, está aqui disponível, qualquer coisa, liga para mim, e nós temos a maquininha, de cartão de crédito também, viu, um carneiro bom aqui, com documento na mão, é de borear, ele viu, ele está, ele está, não está um carneiro muito bonito, porque ele está solto, no meio de muitas ovelhas aqui, mas, a linhagem dele, documento é top de linha, e os filhotes dele, é coisa de luxo aqui, ó, muito bom aqui, qualquer coisa, se o cara quiser, que eu mande, eu mando uma foto do documento, para conferir, eu mando, viu, e para vender no preço, para vender por mil e duzentos, ele viu, tem uma, tem uma, genética top de linha, é borregada, a filha dele, é cada borrego lindo aqui, se for um animal, não foi muito zelado, mas, genética, papel, tem, e os animais, filhos dele, são todos top de linha, aí, para vender, para vender por mil e duzentos, qualquer coisa, liga para mim, oito dois, que é a lagoa, nove e oito dois, nove e oito dois, nove e o setenta, aqui ó, se quiser um borrego bom aqui, para reprodutor, está aqui ó, borrego novinho, e com o documento na mão, viu, esse documento está na minha mão, aqui ó, vai vender no preço, para vender por mil reais, aqui ó, borrego jeitoso aqui ó, que bom borrego, está disponível, qualquer coisa, liga para mim, oito dois, que é a lagoa, nove e oito dois, vinte e dois, nove e nove setenta, aqui ó, para vender no preço, mil reais, mais viu, borreguinho, primeiro, é para fazer um reprodutor, com papel na mão, qualquer coisa, liga para nós, e nós temos, nós temos a maquininha, de cartão de crédito também, viu, borreguinho de luxo, fazer um borrego, para começar um plantel, borreguinho bom, um documento, e um preço bom, está aqui ó, mil contos, para esse menino, qualquer coisa, liga para mim, olha aqui, os animais disponíveis, hoje, sete do três, dois mil e vinte e três, terça-feira, tem aqui, cinquenta, animal aqui, são quarenta e três, adultos, e sete novinhos, no total, são cinquenta, vou passar aqui, para vocês, promoção, viu, é para vender, esses animais, quem quiser fazer, o plantel, num preço bom, está aqui, é para vender, os cinquenta animais, por trinta mil, eu vou estar passando, eles aqui, para vocês verem aqui, para mexer, aqui, é uma reada de luxo, aqui, quem quiser fazer, o plantel, a hora é essa, viu, esse animal, top de linha aqui, pode voltar, pode voltar, pode voltar, os animais filé, aqui, no total, são cinquenta animais, são quarenta, e três adultos, e sete pequeninhos, no total, são cinquenta, as que não tiver, as que não tiver, parida, está todas, amojadas, viu, pode botar, elas para cá, eu vou estar passando, ali no curral, de uma por uma, que fica melhor, de estar vendo, pode rodar elas, a oportunidade, é agora, fazer um plantel, no preço bom, está aqui, cinquenta cabeças, por trinta mil, para vender, no preço, estão todas, amojadas, desses carneiros, esse aqui, tem documento, esse tem documento, esse aqui, é outro burrego, muito bom, mas não tem documento, era três reprodutores, um, sem documento, e dois, com documento, o outro, era melhor, do que esse aqui, eu vou estar mostrando, os burretos pequenos, aqui os sete aqui, viu, aqui, aqui são os sete, para completar os cinquenta, aqui, no total, são cinquenta animal, pode ir passando, para vocês escurral, aqui, aqui, passando aqui, para vocês verem, devagar, viu, são cinquenta animal, aqui, no total, contando com os sete pequenos, para vender, por trinta mil, preço de vender, são as cinquenta, fora os dois reprodutores, viu, são as cinquenta, fêmea aqui, fora o reprodutor, o reprodutor, não está no meio não, o reprodutor, é fora a parte, viu, o reprodutor, com documento, eu vendi ele, por três mil, e os cem documento, vendo por dois, aqui, pode deixar elas, para aí, são cinquenta cabeças, no total, quarenta e sete, grande, quatro reais, para lá, e, quarenta e três, aliás, quarenta e três, grandes, e sete pequenos, na medida, para fazer um plantel, aqui, todas as mojadas, que não tiver parida, está todas as mojadas, aqui, reprodutor, três reprodutor, dois com documento, e um sem documento, repetindo, as ovelhas, para vender, por trinta mil, e cinquenta, esse reprodutor, aqui, é dois mil, sem documento, e esse aqui, com documento, é três, está disponível, qualquer coisa, liga para mim, oito dois, que é Lagoas, nove oito dois, vinte e dois, nove nove, setenta, me comprando os animais, se for perto, só botar o combustível, que eu vou levar, os animais de luxo, aqui, primeira, ahhh, 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 Obrigado.